Mario.exe, quantos jogos eu já joguei na minha vida com esse título? Pois é, eu não sei da onde que vem essa criatividade limitada das pessoas não conseguirem chamar um jogo de um nome diferente. Só que esse jogo em particular que a gente vai jogar hoje aqui, eu não sei exatamente como se chama, porque eu vi lugares que estavam chamados de marions.ez, tem um lugar que chama de supermario.ez, mario.ez, minhapiroca.ez, e aqui no aplicativo tá chamado Super Mario Bros. Excludive Edition, tá ligado? Então, tipo, eu sei lá, sacas? Ai, minha barriga tá com santa. Enfim, eu espero que esse jogo seja tão bom quanto alguns outros que a gente já jogou no passado. A gente já jogou muito jogo do Mario bom e muito jogo do Mario bosta, tá ligado? Eu espero que esse seja um daquele... do patamar, ó! É em cima de qualidade, tá ligado? Mas isso a gente vai descobrir agora, então... Vamos dar uma olhada aqui no que se trata esse Super Mario Bros. Exclusive Edition, Kaizo, SNS, Wii U e Switch Limited Edition. Plus. E Knuckles. Enfim, galera, então tá aqui na pasta, tá bom? Super Mario Bros. Exclusive Edition. E tem mais um arquivo de foto aqui que eu queria, inclusive, mostrar pra vocês. Olha que coisa bonita essa imagem. Cara, eu vou chorar junto, velho. Eu vou chorar junto. O jogo já começa bem quando ele começa com isso, tá ligado? Eu sinto a sua falta, Mario. Legal que eles até adicionaram uma sombrinha, ó! O cara manja do Photoshop, viu? Ali em cima ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V ferrado até perder um pouco a qualidade. Tá uma beleza, tá uma beleza. Mas, enfim... Vamos jogar, então, porque eu quero ver do que se trata esta bagaça. Olha, isso. Renomei o arquivo mesmo, Gabriel. Sim, mesmo. Bom, tá aqui na tela, então, Super Mario Bros. Ah, tá. Exclusive Edition tá aí embaixo, tá? Eu já ia falar, não. Tem um nome errado no título, tem um nome errado no site, tem um nome errado nos vídeos e no próprio jogo. Porra, velho. Enfim, Super Mario Bros. Exclusive Edition. Vamos ver do que se trata isso aqui. Eu sei que a cara do Mario já tá me assustando um pouco. A cara dele tá um pouco diferente da do normal, tá ligado? Ele tá com o símbolo da Nike no olho. Eu sei lá, velho. Enfim, vamos ver. Press Enter. Ó, ó! Nintendo me processa. Caralho, como é que pula? Ah, tá. É assim que pula. Ah, tá. Eu nem tinha pegado os controles, caceta. Calma, vamos matar o Goomba. Pelo menos já não começou com o ponto EZ, tá ligado? Já começamos bem aqui o jogo, tranquilo. Morrendo por um Goomba. Qual o botão que corre aqui? Eu quero correr, velho. Ah, o X corre, o Z pula e as setas direcionais controlam. E ele não tem pausa, tá ligado? Ok, por enquanto... Pera aí. Isso aqui tá errado, velho. Isso aqui tá errado, mano. É, eu ia falar. Tá quase tudo perfeito. Quase tudo de acordo, tá ligado? Pera aí. Vamos com calma aqui. Eu não sei jogar o Super Mario Bros. muito bem, não. Tá, só avisando pra vocês. Nunca me peçam pra jogar uma Kaizo disso aqui, que eu vou morrer. E até o jogo normal eu me lasco pra caramba, velho. Ah, ele tá parecido com a primeira fase, mas não tá exatamente igual. Oxi. Vocês entenderam esse bugzinho? Por que que tem um Goomba de cor diferente ali? Entendi. Vamos matar os dois. Lasca-se. Tem um Goomba com cor de bosta ali, velho. Eu vou tentar descer nos cantos todos. Beleza. Tá, os controles estão ok, tá ligado? O jogo ele tá controlando bem tranquilamente. Parece mesmo que eu tô jogando um jogo do Mauro. É... Tá bem familiar, tá ligado? Eu não vou matar... É, eu vou matar todos os Goomba. Eu já tô aqui, né? Não tô achando nenhum cogumelo da lua aqui. Só isso que eu tô meio triste, tá ligado? Só moeda, velho. Eu não quero só moeda. Eu tô rica! Calma. Cara, não tem cogumelo, tá ligado? A gente vai ficar... A gente vai ficar sendo... Nossa, eu já achei que a música ia parar. A gente vai ficar sendo Roberto Marinho até o final do jogo? É isso mesmo, velho? Roberto... Roberto Marinho, velho. Nossa, tem disso aqui. Tá, vamos... Vamos com cautela que a gente já tá chegando no final da fase e eu sinto que a merda vai acontecer lá. Vambora. Ah! Solucendo, calma. Uma estratégia pra você acabar com o Soluço. Faça exatamente o que eu faço. Viu? Parou o Soluço. Ok, eu definitivamente não quero fazer isso, mas... Ai! Entendi. Entendi perfeitamente isso aqui. Jesus Cristo, velho! Polibis usou algo e invadiu o jogo, velho. Cacete, mano. Olha isso, velho. Tá, isso aqui é novo. Eu nunca tinha visto um jogo do Mario com essas texturas .ez bugadas mega bizarras, tá ligado? Isso é totalmente novidade pra mim, velho. Olha. Olha essa música, velho. Que diabo de música foi essa, velho? E acabou a música. A música lupou, tipo, zero vezes. Os caras acabaram deixando... Ah, esquece. É só eu falar que o bagulho volta e fica bizarro. Da hora. Parece que quando você morre, você tem que soltar o botão de correr, velho. Senão o Mario, ele vai devagar. Mas por enquanto a gente tá indo bem aqui, ó. Tamo indo super bem. Matando todo mundo. Zero deaths. Jogo perfeito. Qualidade HD Topperson. Sensacional. Nossa senhora, velho. Oxi! Oxi! Oh, não, velho. Eu acho que eu entendi a música que tá tocando agora de... É a música de vitória. É quando você passa a fase, só que totalmente distorcida, velho. Sensacional. Eu não tô vendo mais nada. A minha visão já tá ficando turva, já. Eu só tô vendo os algo na minha frente. Peraí. Eu não posso cair no chão agora, porque cair no chão é... É maldição. Nossa. O que que é isso, velho? Ah, falando sério, velho. O jogo não tá ruim. O jogo não tá ruim, mas... Eu tô ruim. É diferente. Calma. Eu não entendi. O que que tá escrito ali embaixo no ícone de vida? Inf? Inf de informação? Info de informática? Inf de... Info maníaca? O que que tá escrito ali embaixo? O que que é inf, velho? Inferno. Caralho, tá escrito inferno ali embaixo, mano. Caraca, what the fuck, velho. A quantidade de vidas que a gente tem é inferno. Ilimitadas, velho. É um passe limitado pra Disneylandia do inferno, cara. Calma. Calma, peraí que aqui eu tenho que focar, porque senão... Já viu, né? Nossa, Jesus. Calma que tem uma plataforma logo ali. Ui! Ai, carai. Calma. Nossa, eu acho que eu tô... Meu Deus! Nossa, quanto bicho, velho. Quanto bumba. Caralho, mano. Calma. Peraí, deixa eu pegar o... O timing aqui, porque aqui eu não posso vacilar não, mano. Tá, vamos aqui por cima. Tem uma embaixo, quer dizer que tem chão. Uma moeda! Entendi. E a música de repente parou, velho. Não loopou de novo. Nossa! É tipo Sonic, tá ligado? Você entra no anel gigante, você vai pegando vários anéis e morre lá no bônus. Ah, não. Ah, não, velho. Não, 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 não. Eu sinto que ele vai se foder. Porque sempre o meu personagem favorito do Mario se fode. Por quê? É a representação da minha vida, enfim. Vamos lá. É, Luigi. Beleza? Você não deveria ter vindo aqui, Mario. Mario, não! É uma armadilha! Que... Então, porra, apareceu um Luigi lá atrás e... Essa é a tela azul mais verídica que eu já vi na minha vida. Um erro desconhecido aconteceu no seu computador. Tentamos consertar o problema, mas falhamos. Seu computador agora está quebrado e você não poderá mais usá-lo. Sentimos muito que isso aconteceu. Aperte qualquer chave, qualquer tecla para terminar o seu computador. Meu Deus do céu, velho. Ai! Demônio! Nossa, olha esse Luigi, velho. Olha esses olhinhos, cara. Vamos brincar outra hora, jogador. Agora, está tudo acabado. Vejo você na versão completa, jogador. Ai! Por que sempre essa risada? Por que sempre essa risada? Por quê? É a mesma risada. Errou! É a mesma risada. Eu preferia que o PC tivesse desintegrado, velho. E acabou o jogo. Acabou o jogo, tá vendo? O jogo mais curto da humanidade. Obviamente, como ele falou, vai ter uma versão completa. Ou eu não sei, né? Não sei se esse jogo é antigo. Esse jogo pode ter 3 anos de idade e não ter versão completa, tá ligado? Porque tem uma coisa que foi lançada em 6 de 6 de 2006. Bom! Eu acho que é isso! Tá ligado? O verejito final. Os controles são bons. Tem um pouquinho de desafio, mas pouca coisa. Não é igual aquele Essence.ez. Jogo bom, hein? Jogo bom. Saudades daquele jogo. Mentira, saudade nenhuma. Eu passei uma hora e meia jogando aquela merda lá. Enfim. Esse jogo foi interessante. Eu gostaria muito de ver uma versão completa dele. Apesar de ter sido uma demo. A gente só tem jogado demo, velho. Só tem jogado demo. Jogo do demônio. Demo, tá ligado? Mas enfim. Deu pra gente ver, então, pelo menos, o que esse joguinho nos promete. Link pra download está na descrição, como sempre. Se é que a Nintendo não tirou isso aqui do ar. Se tirou do ar, eu coloco aí embaixo. Enfim. Ah, é. Agora a Nintendo não pode mais tirar do ar. Sabe por quê? Porque, ó... Perderam o programa de parceria. Pode botar, ó... Ó, botar a Mari à vontade na tela. A Nintendo demorou, mas ela viu que não vale a pena você ficar fodendo o canal de todo mundo. Inclusive do amiguinho aqui do Jabez Azedo. Não vale a pena. Não vale. Tá ligado? Bom, enfim, meus queridos, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deste jogo. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo. Recomendem mais jogos. De preferência um pouquinho maior que esse, porque esse aqui foi muito curto. Tá ligado? E não se esqueçam, tá? As sugestões de jogos, façam no nosso servidor do Discord. Link está aqui na descrição também. Tá bom? Dito isso, eu acho que eu vou embora. Eu não tenho mais muito o que falar. Eu só acho que... Esse aqui foi melhor que Kaiso Mario. Eu acho que os jogadores de Kaiso deveriam jogar isso aqui. É isso aí. O melhor jogador do Brasil, cara. Adorei! Adorei!